A partir de hoje, os candidatos que vão participar do Enem já podem consultar os cartões de confirmação do exame. As provas serão nos dias 8 e 9 de novembro. O cartão do Exame Nacional do Ensino Médio traz informações como dados pessoais do estudante, número de inscrição, hora e local de provas. Para consultar e imprimir o cartão pela internet, o estudante deve informar o CPF e a senha no site do Enem. Os cartões enviados pelo correio também começam a ser entregues nos endereços informados pelos estudantes no momento da inscrição. Quando um cartão for devolvido, o INEP, instituto que organiza o exame, vai entrar em contato com os participantes por SMS e mensagem eletrônica, celular e e-mail. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimir pela internet ou encontrar erro no documento, deve entrar em contato com o atendimento ao participante pelo telefone 0800-616161. Este ano, o número de inscritos no Enem cresceu 21% em relação ao ano passado, chegando a 8,7 milhões de participantes. A nota do Enem é critério de acesso à educação superior por meio do sistema de seleção unificada e do programa Universidade para Todos. É também requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil e para o programa Ciências Sem Fronteiras.